Música Beleza gente boa Aqui quem fala com vocês é a Oikran para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam E esse vídeo é só para trazer para vocês o super trailer de Star Wars Battlefront 2 e algumas novidades do game Então vamos embora? Let's go! E a primeira novidade é que o game contará com o modo história, isso mesmo, o modo campanha estará presente neste novo game Já que fez falta no primeiro, né? Esse modo história vai se passar mais ou menos no finalzinho do episódio 6, o retorno de Jedi E contará com a presença de Luke Skywalker e de Kyro Ren, isso mesmo, o novo vilão da saga Star Wars O cara doidão da espada toda desconfigurada lá porque o cristal dela é quebrado A data de lançamento do game é 15 de novembro deste ano e seu preço vai variar em torno de 240 reais, 260 reais Então é isso aí galera, toda a paz para vocês, meu muitíssimo obrigado Não se esqueça do seu like maroto, de se inscrever no canal se não for inscrito Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais para ajudar na divulgação do nosso trabalho Um abraço do Oigan, até a próxima, curta esse trailer que é fantástico I've waited 30 years for this I still remember my last orders The day the real war began The rebellion cannot be allowed to persist We weren't expecting special forces That's the point, Sergeant Impossible Commander, what do we do now? We avenge our Emperor Resistance Rebellion You will burn these ideas away Hope cannot save them 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 Tchau, tchau.